Uma grande preocupação de vários empresários é perder clientes no seu negócio. Vamos analisar quais são as razões que fazem os clientes abandonarem uma empresa? Olá, eu sou Rafael Reis, da Nova Escola de Marketing. Aqui você aprende táticas e estratégias de marketing para utilizar no seu negócio. Na Nova Escola de Marketing a gente tem estudantes, profissionais de marketing, agências e consultores de marketing digital e empresários preocupados com o crescimento do seu negócio em como eles podem melhorar o projeto de marketing, o departamento de marketing, a área que cuida do cliente para fazer o negócio crescer. Hoje a gente vai falar sobre um ponto nevrálgico, um ponto de dor da maioria dos negócios, a perda de clientes. Cerca de 40% dos clientes apontam que são fiéis a uma empresa por conta do bom atendimento recebido pela equipe da empresa, em diferentes pontos de atendimento. Quando a gente pensa em atendimento, a gente tem que pensar em toda a experiência, em toda a jornada do consumidor. Isso inclui o pessoal do call center, isso inclui a recepcionista, isso inclui a equipe de vendas, isso inclui o pessoal de suporte, inclui o pessoal da logística, inclui o pessoal de cobrança e do financeiro, enfim, inclui todo mundo que tem algum contato com o cliente ao longo do processo em que esse cliente está dentro de uma empresa. Se é uma empresa muito grande, a maior parte dessas interações ou vai acontecer por vias eletrônicas, ou vai acontecer por correspondência, ou vai acontecer num call center. Se esse negócio é de menor parte, muitas dessas interações vão acontecer por vias humanas, através de uma pessoa que representa aquele negócio. Existe uma frase que é piada entre os profissionais de marketing, que é assim, onde é que é o banheiro aqui? Ah, eu não sei, eu só trabalho aqui. Como assim eu só trabalho aqui? Como é que um funcionário de uma empresa não sabe dar uma informação básica sobre o negócio? Não sabe porque não recebeu treinamento. E aí a gente chega em outra estatística muito crítica. Em torno de 70% dos clientes declaram ter abandonado uma empresa por ter recebido mau atendimento por parte de um funcionário. Quando uma pessoa se porta de maneira inadequada representando a imagem de uma empresa, isso tem um impacto gigantesco na percepção de marca, na percepção do valor e na percepção de como aquela empresa lida com os clientes. Então todas as experiências que você tem com uma determinada marca formam a imagem que você tem dessa marca, a referência que você tem dela. Para dar um exemplo básico, eu comprei um livro na Amazon, um dos itens lá eu digitei errado e a transportadora deles não estava encontrando o meu CEP. Não estava encontrando a minha rua. Um call center terceirizado me ligou e relatou essa experiência. Olha, eu sou a pessoa X, não me lembro o nome dela, eu represento a Amazon e a gente está tentando fazer uma entrega na sua casa e não está conseguindo encontrar a sua rua. Você pode confirmar os seus dados para mim? Isso nunca tinha me acontecido antes. Se eu colocasse algum endereço errado, essa encomenda voltava para o correio ou voltava lá para o fornecedor. E eu tinha que digitar tudo de novo para chegar na minha casa. O fato deles me ligarem e levarem o item até o meu endereço no mesmo dia gera uma alta percepção de valor em relação à Amazon. O fato dela ter me ligado e ter feito essa encomenda chegar na minha casa no mesmo dia, mesmo eu tendo fornecido o endereço errado, aumentou a minha percepção de valor em relação à marca muito. E o atendimento que ela me deu no telefone foi extremamente simpático e ajudou a criar essa percepção também. 70% dos consumidores acreditam que a percepção de uma marca é determinada pelas experiências com as pessoas que representam essa marca. Então, quanto mais experiências positivas você gera no consumidor, mais você retém o cliente. Quanto mais experiências negativas ele tem com a marca, maior o risco de você perder esse cliente por conta de uma única interação ruim. Muitas vezes esse cliente teve boas experiências ao longo de muitos anos, até que ele é tremendamente mal atendido. Se ele não tem um canal para manifestar essa insatisfação, e aí você tem a chance de pedir desculpas e pedir para ele voltar para refazer aquela experiência, você não vai ter uma chance de retomar o relacionamento com esse cliente. A maior parte dele simplesmente vai virar as costas e não vai mais interagir com o seu negócio. Treinar a equipe, utilizar processos de liderança, ter um padrão de atendimento, ter uma equipe bem paga e motivada, são fatores que ajudam a criar uma boa experiência do cliente, uma boa experiência de atendimento. Um teste que praticamente nenhum profissional de marketing faz, e boa parte dos empresários não faz, é ser cliente do seu próprio negócio. É usar uma ação chamada de cliente oculto, pedir para uma pessoa representar um cliente, ir até o seu negócio e causar várias situações problemáticas para ver como a sua equipe lida com os problemas. A partir desse aprendizado, você reúne a equipe e treina as pessoas para lidar com os problemas de uma forma mais proativa. Hoje, a maior parte dos consumidores reclama de falta de tempo, de falta de atenção e de falta de competência das empresas. Se você treina a sua equipe para dar um atendimento mais preciso, para estar mais próxima dos clientes e para tomar a iniciativa na resolução dos problemas, você gera uma experiência muito mais positiva no seu cliente. E essa experiência vai ajudar a construir uma marca na cabeça desse consumidor. Se uma boa parte dos clientes abandonam um negócio por conta de uma má experiência com um funcionário, não existe nada mais importante para você criar uma alta percepção do que investir em treinamento de qualidade, em uma boa seleção de funcionários, em capacitação da sua equipe para prover a melhor experiência do cliente possível. Quanto melhor for essa experiência, mais fiéis os seus clientes serão e mais vezes eles vão te indicar novos clientes, vão recomendar a sua empresa e quem sabe até vão se tornar advogados da marca, representando você quando você não estiver lá para se defender. Isso é uma das melhores estratégias de marketing que pode existir. Proporcionar um atendimento altamente diferenciado e de qualidade para os seus clientes vai fazer com que a percepção de valor da sua marca se eleve gigantemente. Eu sou Rafael Reis, essa é a Nova Escola de Marketing. Para você acompanhar os nossos conteúdos, acessa lá novaescolademarketing.com.br e se cadastra para receber vídeos, artigos, e-books e informações sobre os nossos cursos e treinamentos. É isso aí, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho